E aí galera, beleza? Aqui é o Zapcraft e hoje eu vou entrar pra vocês mais outro vídeo E nesse vídeo estarei ensinando vocês a como tirar as informações do item específico, tá? E bom, já quero avisar pra vocês que as informações que eu estou me referindo São as informações dos itens que você usa pra bater, minerar e outras coisas, beleza? Nesse vídeo estarei ensinando vocês a tirar as informações Então caso você esteja interessado nesse plugin, deixa like, se inscreva no canal E vamos explicar um pouco mais porque tenho certeza que vai ter pessoas boiando Pessoal, não sei se vocês sabem, mas quando você trabalha com o plugin ShedCommerce e outros plugins Não sei se vocês percebem, mas sempre tem aquelas informações logo abaixo Tá vendo aquele 6 mais a take done, alguma coisa desse tipo Então, hoje nesse vídeo estarei ensinando vocês a removerem isso, tá? Existem duas formas de você remover Existe pelo script, tá? E existe também pelo próprio plugin Nesse caso estarei ensinando a forma do plugin, tá bom? Mas se a gente apresentar o plugin, quero primeiro apresentar sobre a melhor empresa de hospedagem Minecraft Que é a mais barata, eu quero deixar isso bem claro Que é a minha empresa, deixa eu colocar avisar, né? Que é a Premium Host, link na descrição Pessoal, essa é a Premium Host, a melhor empresa de hospedagem Minecraft Cara, nós estamos na promoção atualmente, tá? Olha só, Canadá, vamos aqui pra nossa máquina Canadá 1GB tá por 9, 2 por 18, 3 por 27, 4 por 36 E claramente, o grandão, 16GB, tá por 144 reais Temos localização brasileira? Temos sim, olha só nossa localização brasileira É essa localização, é, olha só Esse é do que tá com localização brasileira P, maravilhoso, tá? Quem quiser testar, eu vou avisar pra vocês que o P vai ficar na descrição pra quem quiser testar, tá? Olha só, 1GB tá por 12, 2 por 24, 3 por 36, 4 por 48 E claramente, o grandão, o 16GB, tá por 192 reais Então pessoal, entra agora na Premium Host, link na descrição E como também, entra no maior grupo de configurações e criações da comunidade Minecraft É o Zapcraft Pessoal, esse aqui é o maior grupo, tá? Eu aconselho pra vocês entrarem aqui em selecionar cargo e selecionar o que vocês querem ver Lê esse aqui, que é obrigatoriamente E selecione o que você quer ver no grupo Ah, eu quero ver plugins Selecione plugins Ah, eu quero ver script Selecione script Quero ver build Selecione build Selecione mods Selecione mod Logo abaixo vai ter algumas abas que vai ser aberta pra você Caso você não queira mais ver plugin Selecione aqui que essa aba vai sumir Beleza, dona Quiroza? Então, vamos lá pro nosso vídeo Quero avisar pra vocês que o sistema que eu estarei mostrando é pra versão Spigot Então se você estiver utilizando o CraftBut Provavelmente o plugin não vai funcionar perfeitamente Pessoal, o plugin que a gente vai utilizar é um plugin Esse que tá em inglês, que eu não vou falar, tá? Atualmente ele funciona na versão 1.7 até a versão 1.15, tá? A atualização dele, acredito ou não Foi alguns dias atrás pra versão 1.15, tá? Então, é bem atualizadinho, tá? Ele necessita, tá? Infelizmente do protocolo Libre Aqui já tava avisando E não tem algumas configurações que ele vai fazer, tá? Nesse caso a gente só quer desativar A nossa... A nossa informação Nosso item, tá? Então vamos fazer o seguinte Vamos dar um restart Lembrando que eu já coloquei o plugin no servidor, tá? Então você do outro lado, vai na descrição Faça o download do plugin e GG, tá bom? Bom, como tá carregando aqui Estarei esperando Olha, eu já vou entrando lá no servidor Ó, pessoal O sedor que eu tô configurando, tá? É o sedor full pvp, tá? Ele também tá na descrição O sedor localização brasileira, tá? Não adianta entrar com o meu nick aí Que é o Zapcraft Não adianta entrar Porque não consegue, tá bom? Beleza Deixa eu ver aqui se tá tudo certo essa vez Beleza Deixa eu ver Deixa eu ver se tá tudo certo Vamos lá ver E vamos lá Entrar aqui no nosso network Vamos colocar barra mina E vamos ver se tá aqui Olha só Agora nesse exato momento Não tem mais aquela informaçãozinha Logo abaixo Você pode perceber? Agora sim Não tem mais a informaçãozinha Lembrando que Esse plugin desativa praticamente De todos os itens, tá? Olha só Esse aqui do game mode Não desativou ainda Por causa do comando Mas olha só Quando a gente coloca no inventário Olha só Aqui nós temos a informação Quando a gente coloca no inventário Praticamente Ele remove A informação do dano da armadura Então você do outro lado Que quer fazer um network Não quer ter aquelas informações E é chata Link do plugin Vai ficar na descrição Tomara que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa um gostei E pessoal Quero avisar pra vocês novamente Premium Host Link na descrição A melhor empresa de hospedagem Minecraft Comprovem e vão lá E a segunda coisa também Que é a coisa bem importante É que todo domingo Eu faço live aqui no canal Zapcraft Configurando esse servidor de Minecraft E se você do outro lado Tiver afim de criar um servidor de Minecraft Um full PVP Um rank up E por aí vai Eu já fiz vídeo aqui Ensinando a vocês a fazer isso Então Entra aí agora no vídeo E até mais Tchau 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 Tchau